Duas pessoas foram presas, suspeitas de terem cometido o crime de homicídio registrado na última quinta-feira na divisa entre os bairros São Geraldo e Vila Mariana. Já é outro caso na mesma cidade, Governador Voladares. A faca que teria sido utilizada no crime e um par de roupas suja de sangue foram apreendidas. Um terceiro suspeito da ação criminosa continua sendo procurado. Esse caso foi acompanhado pelo Tenente Rafael Lemos, que vai contar pra gente aqui. Os militares tomaram conhecimento que um dos indivíduos estaria na rua Leonardo Cristino Baixo São Geraldo, próximo a uma Kombi, e que a faca utilizada no crime estaria escondida debaixo do sofá onde esse indivíduo estava sentado. A equipe chegou, conseguiu abordar o indivíduo e localizar a faca e também localizar uma roupa com sangue. Ambos os materiais foram apreendidos para a perícia e durante a diligência a polícia tomou conhecimento de um terceiro envolvido. O indivíduo passou as características do indivíduo, onde que o indivíduo estaria omiseado. A equipe foi até o local e conseguiu realizar a prisão desse indivíduo, desse outro indivíduo. Tem um terceiro indivíduo ainda que não foi localizado, mas as equipes continuam de diligência com o intuito de localizar esse autor. Esse é o autor.